Bom dia! Nada mais gostoso do que preparar um bolinho para o fim da tarde, para tomar com um chazinho, um café, em companhia de amigos, dos filhos. Então hoje vou fazer um bolinho de milho que a minha avó pediu, ela já está bem velhinha e ela falou assim estou com saudade de comer o meu bolo de milho. Então vou fazer. Como sempre ela que fez para mim, essa é a primeira vez que eu estou fazendo. Espero que eu não erre e que eu leve direitinho para ela, tá certo? Então vamos lá, começando. Pão dois copos de milho. Então já coloquei aqui. Dois copos de leite. Vou dar uma batidinha antes. Então agora são seis ovos, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de margarina, duas colheres colheres de sopa de trigo e aqui vão duas xícaras de açúcar. Eu vou bater aos poucos. e uma colher de sopa de fermento. Eu tirei um pouco porque o meu liquidificador não é tão grande. Então agora eu vou misturar essa outra porção aqui que eu retirei. Eu achei que poderia derramar. O forno já está ligado a 180 graus. Forrei uma assadeira com papel manteiga. E agora vou despejar na assadeira. Fica assim com uma consistência bem líquida, mas vai ficar delicioso. Vamos lá? bolinho de milho pronto. Olha que delícia. Ele fica assim, molinho, com uma consistência meio de bolo, meio de pamonha, meio de curau. É uma delícia. Facinho de fazer. Olha só, como eu falei, foi a primeira vez que eu fiz. A minha vó sempre fez uma assadeira redonda, grande e deixou na assadeira pra gente ir cortando. Eu quis fazer numa assadeira pra eu cortar e desenformar assim, pra ficar bonitinho. Aí ele ficou. Mas como o bolo era muito líquido, algumas partes meio que grudaram no papel manteiga. Então não faria de novo no papel manteiga. Eu faria na assadeira e deixaria pra ir cortando e comendo. Tá certo? Espero que tenham gostado. curtem, compartilhem, mandem beijos. Foi bem gostoso estar com vocês. Beijo. Tchau, tchau.